Tem dois microfones lá, ó. O que é? Olha lá, o microfone lá, ó. Ai! A Ruge! A Ruge! A Ruge! Eu vou cantar uma música do Ruge. Coca-Cola apresenta nossa estrela Aline Whirlley cantando seus maiores sucessos no palco do BBB. É! Brilha a luna Oh, 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 oh Mira que bela Brilha a luna Oh, 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 oh Uma bela luna sempre va a brilhar Brilha a luna Oh, 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 oh Mira que bela Brilha a luna Oh, oh, oh Uma bela luna sempre va a brilhar Be, 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 be Se miro no mamá Abia tempo, dia tempo e dia Fique E agora, com exclusividade, o lançamento da música A Gente Ecoa É de quem? É eu Tentei comigo, essa música Amiga É a música Não deixa que esse amor te leve Vem cá, me diz o que é guiar Me conta o que te faz sonhar Que a vida pode ser mais grave Não deixa que esse amor te leve Vem cá, me diz o que é guiar Me conta o que te faz sonhar Se precisar Eu tô aqui De coração E a gente voa A gente voa A gente voa A voz dele, a voz dele Vai, amiga Vai Meu Deus Amiga, muito linda Tô muito feliz Obrigada, Coca-Cola Amor, eu te amo tanto Ai, 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 ai Tchau, tchau.